Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Ensinando vocês, gente, um tutorial Como que você, como que você, né Como que você vai fazer pra colocar a sua vinheta junto Como que você vai fazer pra colocar a sua vinheta junto com o seu, com o seu, com o seu, com o seu, né Seu, seu, vídeo, né Desculpa que eu travei Aí que você vai precisar desse aplicativo aqui E o Cut Video Editor Aí que você vai clicar Peraí, gente Que eu tava tentando fazer o vídeo Aí tava minha irmã aqui me incomodando E agora eu vou fazer outra coisa aqui pra vocês Desculpa que tá uma bosta A, 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 o negócio de Só que espero ter clicado na minha, em uma, na minha vinheta Putz, não, cliquei na vinheta não Essa aqui é minha vinheta Aqui eu selecionei esses 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 Três vídeos aqui pra pôr, né Um é Um é Um é Um é da Um é da minha vinheta O segundo é da É da É o meu vídeo E o terceiro é a tela final, tá gente Eu acho que eu vou fazer um vídeo falando como é que é essas coisas pra vocês E agora eu vou apertar aqui pra salvar, né Já fiz Muita merda, né Agora minha irmã tá aqui Então agora eu já vou fazer um negócio aqui pra vocês E aqui, ó Olha como é que ficou aqui minha aqui e minha intro Insatisfatório assim, ó gente, ó Aqui, ó gente E ó, e ó Salvou o vídeo e também as telas finais As telas finais Faz o barulho da minha, da minha, da minha, da minha Da minha vinheta antiga, gente Então Esse aplicativo também dá pra você editar as coisas Blá, blá, blá Pra você editar as coisas Pra você fazer um montão de coisa aqui, ó Mas eu vou fazer isso em outro vídeo Aqui, né Mostrando pra vocês como é que vocês fazem Essas montarelas de coisa aqui E agora eu vou apertar em salvar Salvei em 460 pixels Você pode salvar na qual que vocês quiserem E o vídeo foi esse, gente Se você gostou, né Deixe o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Até o próximo vídeo